Esse foi o kit, meu. Ponto B, velho. Salve, Le Menha. O gaúzica muito. Cara, ele falou ontem assim. Amanhã vai ser um dia melhor pros brasileirinho. Ai, hoje eu perdi o emprego. Esse cabeça de nós todos, o zica muito. E o joguês nunca mais? Me dá um empreguinho. Me dá um sitezinho. Me dá um sitezinho. Me dá um sitezinho. Cara, Douro, né? Douro. Ah, sim, né? O bom é que agora, você tá sem emprego. O bom é que você não perde mais emprego. Porque você já perdeu, né? O máximo que pode acontecer é você ganhar um novo. Né? Pensa por esse lado. Ô, Godoy, faz mal. Não.